Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Veroni. Hoje nós vamos fazer o desenho dessa maçã colorida, ok? E essa maçã colorida é fácil? Não. Tá difícil? Também não. Então vamos começar. Você vai ver que eu fiz uma cruz nela aqui, né? Essa linha vai auxiliar a gente na hora do desenho, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Pra fazer a maçã, tem vários jeitos de desenhar ela. Eu vou desenhar de um jeito que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Tá? Não é um quadrado, é um retângulo. Vou fazer a linha aqui no meio. Vou fazer outra linha aqui. Essa linha tá um pouquinho pra cima da metade do retângulo. Aí eu vou curvar esse pedaço e vou curvar aqui, ó. Aqui, pra fazer essa curvinha, eu vou descer aqui, ó. Bato na pontinha ali e eu deito um pouquinho. Ela não é simétrica, tá? Pronto. Fiz isso aqui. Se eu falar assim, ó. Se eu achar que tem que ser um pouquinho maior aqui, eu posso aumentar. Ok? Agora eu vou apagar aqui, ó. Só avisar. Pronto. Fiz o desenho da minha maçã. Se eu achar que fosse uma aqueça, tem que ser um pouquinho menor. Você coloca de longe e dá uma visualizada. Você coloca bem de longe, aí você dá uma suavizada nela. Dá uma olhada melhor. Bom, agora eu vou começar a pintar. Não, vou fazer essa parte do cabinho, ó. Que vai ser nessa parte aqui. Vamos fazer um cabinho. Pronto. Eu acabei aqui, eu vou fazer um pouquinho mais assim. Agora eu vou fazer o quê? Vou começar a pintar. Vai pintar? Eu vou suavizar ela. Bom, deixei bem clarinho. Ok? Vou começar sempre a cor mais clara. Vou trabalhar com os lápis que vocês têm aí. Ok? Então vamos lá. Vou começar a trabalhar com o amarelo. Então eu vou trabalhar aqui, ó. Eu coloco sempre a cor mais clara primeiro. Estou fazendo esse formato aqui. Essa maçã nada mais é do que uma esfera. Tá? 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 Não estou apertando nada. Olha só. Estou imaginando a esfera. Agora eu vou pegar o vermelho. Desculpa, eu sei que o laresco, mas eu vou trabalhar com o vermelho. Deixa o lápis sempre meio contábil. Agora eu vou fazer a esfera aqui, ó. Vamos escurecer aqui e clareando pra cima. Vou deixar aqui embaixo um pouquinho mais clara, tá? Agora não. Vou pintar ela todinha de vermelho. Mas depois deixa mais claro porque a luz, ela bate no chão e volta a refletir na esfera. Agora eu vou fazer a esfera. Agora eu vou fazer a esfera. E aí? Então eu vou fazer a esfera. Se inscreva no canal. Essa parte aqui ó, imagina que ela tá fazendo isso daqui ó, tá indo pra fora. Não vai ficar igual aquela ali, porque depende muito do lado de cor, do papel, a mão. Deixou um laranja aqui, vou passar um pouquinho mais clarinho aqui ó. Eu não tô apertando o lápis. Muito bacana. Eu vou usar agora um azul. Eu não vou usar azul, eu vou usar um vinho. Eu vou usar azul. 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 Lembrando que a luz vai nessa direção, certo? Vou reparar por aqui, esse aqui. Agora eu vou usar um azul. Um azul escuro. Uma sombria. Não aperta o lápis, deixa só o peso do lápis quase. Lembra a nossa esfera, então quer dizer que a parte, essa parte de baixo, acaba sendo um pouco mais clara. E aí? 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 Vamos lá. Estou fazendo a sombra deste cabrinho aqui. Estou fazendo a sombra. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegar um marronzinho mais claro. Vamos lá. 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 Vamos lá.